R$ 890 bilhões, R$ 890 bilhões, R$ 890 bilhões. Sr. Presidente, R$ 890 bilhões, quanto ele pode gastar 100 bilhões? Olha só, o limite pela LRE, a Lei de Responsabilidade Fiscal, faz 54%. O limite pode ser comprometido com o post-pagno da receita corrente líquida, não é da receita total, não. A gente não falou isso, até a gente teve uma cidade. Representando para o presidente, eu acho que obter esses caras de batida é fundamental. Escreve, bota o nomezinho da pergunta interna para o presidente, o presidente vai, que vai ter um dirigimento interno da casa, até para a gente poder reclamar. Pode mandar por tudo, é bom, escreve, coloca aqui, pode perguntar a vontade, a gente está aqui para ajudar e sobre o problema de vocês. Passa para o Márcio, o Márcio faz para ele, mas quer que ele dá o nome, pode perguntar. Pode ser, isso. Pode perguntar, pode, mas eu não sei, isso. Mas, por isso, eu não posso abrir, devido ao regimento interno, da casa. É por causa da legalidade. É por causa da legalidade. Mas não tem a legalidade que a gente quer. Existe uma ata aqui, essa ata, ela é adquirida na íntegra aprovada internamente. Então, por favor, façam isso que eu pedi. Eu queria, aproveitando esse momento, dizer que eu acho que é questão que é importante. Que o maior interesse dessa comissão aqui é ver, lograr êxito nesse plano de casas e remuneração. Amanhã, no dia 7, amanhã não, depois de amanhã, né? Quarta-feira, essa comissão aqui, eu vou descer, aperte novamente para esperar os resultados finais aí desse entendimento. Então, eu queria até sugerir os nomes de vereadores, aqui até o senhor também novamente, 5 horas da tarde, se assim acharem melhor, estarmos aqui abrindo junto com os demais servidores que se o senhor achar por bem convocar, que não vão ficar aqui, porque o plano já veio para cá, já veio de uma forma como o vereador Gustavo falou, 650. Mas, repreenda a modificativa pelo pelo prefeito, vindo com 750 reais neste país lá, para poder aumentar, não era, porque o tempo é adversário da gente, ele tem que aprovar isso antes do final do ano. A gente tem esse entendimento, a gente só não quer, que o Maldeci já está sabendo que é o presidente, é que seja aprovado como vereador simulizado, que também o vereador Gustavo, alguma coisa que depois não tem sequer para reclamar, quer dizer, vender uma laranja boa, a gente quer sim alguma coisa que dê a vocês a tranquilidade tão sonhada dessas promessas anteriores. E o trabalho dessa comissão é com muita transparência acompanhando a primeira do Gustavo e o vereador Simões que entenda que essa comissão tem uma participação muito importante pela velocidade do poder executivo está tendo até de aprimorar, de aumentar os valores que foram diminuídos no plano inicial. Então, esse entendimento não é de vaidade nacional, é a nossa contribuição de vereadores que somos para poder ter o respeito executivo quanto ao servidor. Porque a vida de vocês está aí em jogo, a perspectiva de cada um está aí. Eu não estou aqui para torcer o homem se ele não vai dar, para torcer não é uma rua, tomara que ele dê essa travessa e compra. O que o vereador Gustavo citou aqui no tema anterior na atenção ordinária nas águas, é que foi estimado um valor de 194 bilhões quando a previsão orçamentária é de 154. Então, por que ele não coloca nenhum dos 154? Por que tem que fazer a previsão? Será que ele ouçou? Tudo isso que vai acontecer na vida de vocês ao longo dos anos, está taxado 54% em 194 bilhões? Até pela condicionalidade. E se for o contrário, isso aí vai cair por lá para baixo, gerando aí uma imporcionalidade do plano. Então, esse entendimento desta comissão, que ela é pioneira, e sabemos nós que temos outras comissões a serem que esse plano ainda vai passar. esta comissão, o presidente do Rubin, o relator é ele, que está aqui como membro também de reuniões, começou o trabalho na perspectiva de que essa classe e todas as coisas sejam vencedoras nesse processo. Eu entendo que o Valdeci esteja preparado para saber se a educação está incluída, se a guarda vai estar, a segurança vai estar incluída nesse plano, se vai vir só o aumento e depois cada um vai tratar do seu plano individualmente. Essas questões você tem que mobilizar essa comissão para também o entendimento final daquilo que vai se passar aqui na quarta-feira da sua agência. A saúde, por exemplo, tem uma que se vai discutir aqui hoje, aqui nessa casa, se vocês estão acompanhando aqui se é a saúde, se tem um projeto que permite nessa casa, se a saúde a qualquer momento pode ser terceirizada. Médicos terceirizados, componentes da saúde terceirizados e o plano fica aí a ver a nível. Na verdade, então, é fundamental que tenhamos aí a maioria para sabermos aquilo que nós estamos tocando e vocês saibam muito bem aquilo que é interesse de cada um. trabalho é transparente. Temos aí a empresa da Câmara do Edinho que vem participando. Então, eu queria deixar isso bem claro para todos vocês da luta dessa comissão, da transparência que essa comissão quer. Aqui ninguém está fazendo oposição, ninguém é situação, mas também ninguém vai fazer oposição com a coisa que é que vem contra vocês. Senhor presidente, que vai ser no 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 Obrigado.